POSSO TUDO NAQUELE QUE ME FORTALECE Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13 Confia em Jesus Há dias em que se sente desmotivado Como reagir diante de tantos problemas? Combater o desânimo quando se está rodeado de dúvidas? Sim, muitas são as circunstâncias que lhe preocupam e, consequentemente, enfraquecem seu espírito E nesse estado, é normal se sentir só e perdido Todavia, alguém não lhe esqueceu Jesus continua a caminhar ao seu lado O mestre sabe das suas necessidades e jamais lhe deixará desamparado Tende fé Confia em Jesus Jesus, ao invés de prosseguir abatido, abre seu coração, conversa com Jesus e, principalmente, sente o seu amparo Tende ânimo Jesus realmente caminha ao seu lado As dificuldades que lhe afligem serão vencidas gradativamente Não se desespera Confia na sua força íntima E confia, mais ainda, em Jesus É Ele que vem lhe socorrer Juntos, sempre vencerão qualquer batalha Confiança Que assim seja Graças a Deus E muito obrigado, Senhor Adovado E muito obrigado, Senhor